Não abandonado, ai, ai, amor Tenho certeza que você me abandonou Tá doendo, tá difícil E não se torna a caminhar pro precipício Eu te vi na festa de São João Dançando agarradinha sem parar Pra você ir sem dizer que não Que não era você que dava lá Eu te vi na festa de São João E eu também Dançando agarradinha sem parar Pra você ir sem dizer que não É claro que eu vou insistir, meu filho E não era você que dava lá Que posso fazer Se eu quero você Você só quer me dizer a mim Não dá pra entender O puro prazer Segura assim ou sim Segura assim ou sim Alô Tato do Solomãoza Onde você tiver aquele bração Veio amor, mentiu pra mim É tão difícil ter que ter Nem nada assim O pedido, magulado Desiludido, feito tão abandonado Ai, ai, amor Tenho certeza que você me abandonou Mas tá dormindo Mas tá dormindo Você tá de pítio Menos de dor É caminhar no precipício Existe na festa de São João E eu também Dançando agarradinha sem parar Mas você insiste em dizer que não Que não era você que dava lá Eu te vi na festa de São João E eu também Dançando agarradinha sem parar Mas você insiste em dizer que não Que não era você que dava lá Que posso fazer Se eu quero você Você só quer mentir pra mim Não dá pra entender O puro prazer Você maldade Meu amor assim Que posso fazer Que eu quero você Você só quer mentir pra mim Mas eu não dá pra entender O puro prazer Você maldade Meu amor assim Vixe, nossa senhora Essa sim Vai pra aqueles pessoal lá do camarote Eita pessoal ruposo Tô ouvindo e curtindo o Tino Nordestino Que felicidade Depois desse amor de São João maravilhoso Música nova do Tino Nordestino Vamos mostrar pra vocês Ensinar um refrão maravilhoso De mais uma música do Tino Nordestino Que já está tocando Bastante Salvador Quem souber do refrão Vai ganhar um CD do Tino Nordestino É, a gente vai ensinar o refrão E quem cantar ele direitinho Mais alto e bonitinho Vai ganhar um CD do Tino Nordestino A menina vai ganhar um CD E o menino vai ganhar uma camisinha Do Tino Nordestino Camisa É, é isso aí É mais ou menos assim Essa quadrilha gostosa Chameco no Que maravilha Que maravilha Tanto tempo só pensado Mas não fez a coeriria Se o que não deu Eu tentando acertar a nossa história Mas sem a sua ajuda não aconteceu Acontece o seguinte Se for sem fé Ter essa um tempo Você é quando eu seria assim Eu faço tudo Eu não tenho dificuldades Eu já não tô querendo Mas você pra mim E felizmente é assim Termina-se uma história Que a gente mal começou Toma-se cuidado Com meus sentimentos Não fez meu coração Mas a força Esse final não é que é ruim O nosso entendimento não aconteceu Se eu não tenho dia Vai te tirar meu lado Agora te confesso Quem não quer sou eu Porque eu te dei O primeiro beijo O primeiro toque A primeira canção Se realmente quer ficar comigo Não faz bola de meia Responde, Lula Foi eu que te dei Primeiro beijo Primeiro toque A primeira canção Se realmente quer ficar comigo Não faz bola de meia Com meu coração Tanto tempo pra pensar Mas no meio Eu morreria Seu que não deu Eu tentando Consentrar a nossa história Mas sem a sua ajuda Não acontecer Acontece que se você Sesse Ele é só tempo A tempo Não seria assim Eu gosto Eu não tenho dificuldades Eu já não tô querendo Mas você pra mim E felizmente é assim Termina-se uma história Que a gente mal começou Toma-se cuidado Com meus sentimentos Também meu coração Ainda fosse seu Esse final não me acabou O nosso investimento Não aconteceu Se eu não tenho um dia Pra se vir ao meu lado Agora te confesso Que não quer sou eu Se eu te vejo O primeiro beijo O primeiro toque A primeira canção Se realmente quer ficar comigo Não faz bola de meia Não faz bola de meia Machuca essa criança, Beto! Essa sonfonia gostosa Foi eu que te dei O primeiro beijo O primeiro toque A primeira canção Se realmente quer ficar comigo Não faz bola de meia Com meu coragem Se eu não tenho um dia O primeiro beijo O primeiro beijo O primeiro beijo O primeiro toque A primeira canção Se realmente quer ficar comigo Não faz bola de meia Com meu coração Fui eu quem te dei O primeiro beijo O primeiro beijo O primeiro beijo A primeira canção Se realmente quer ficar comigo Não faz bola de meia Com meu coração Você! Primeiro! O primeiro toque Se realmente Quer ficar comigo Não faz bola de meia Quero ver as meninas Quero ver as meninas As meninas Foi eu quem te dei O primeiro beijo O primeiro beijo Se realmente quer ficar comigo Não faz bola de meia Só as meninas Fui eu quem te dei O primeiro beijo Os meninos A primeira Se realmente Não faz bola de meia De novo Quero escutar Fui eu quem te dei Se realmente Se realmente Não faz bola de meia Se realmente Agora quero ver os meninos Fui eu quem te dei Mais uma vez Fui eu quem te dei Isso! Eita! Acho que as meninas Tá ganhando, hein? Se realmente Você, Beto Escolhi uma das meninas? Já escolhi uma menina, já Então fala Aquela ali Vermelha ali Essa daí Essa aí A gente vai te dar um CD Agora eu vou escolher um garotão Aí, rapaz Peraí, quero ver os meninos de novo Agora, quero ver os meninos Fui eu quem te dei Mais uma vez Fui eu quem te dei Mais uma vez Que coisa Ô, paiinho Não faz bola de meia Com meu coração Já escolhi Fui eu quem te dei Eu já escolhi Já escolhi Já, né? Esse moreno que tá aqui Esse aí Esse aí Ganhou A camisa do ti Ó, quando terminar Vocês vão lá atrás Ela e ele Pra gente dar O CD e a camiseta Eita, meu Deus Quero ver vocês com a gente Fui eu quem te dei O primeiro toque A primeira canção Se realmente quer ficar comigo Não faz bola de meia Com meu coração Mas fui eu quem te dei O primeiro beijo O primeiro toque A primeira canção Se realmente quer ficar comigo Não faz bola de meia Com meu coração Eu quem te dei O primeiro beijo O primeiro toque A primeira canção Se realmente quer ficar comigo Não faz bola de meia Com meu coração Quero ver todo mundo Levantando a mãozinha E batendo palminha É isso aí Rapaz Vocês gostaram da música Bola de meia É isso aí Essa música já está tocando em Salvador E daqui a pouco O CD chega aqui, né Que o nosso CD Eu acho que não chegou ainda Aqui no Esplanada Mas gente Estou felicíssimo da vida Por estar novamente aqui Em Esplanada E agradecer a presença de vocês Sem vocês Pode falar Fala que eu vou ganhar Um pouco de água aqui É, quer dizer Sem vocês A gente não é nada Que eu acho que A coisa mais importante Para o artista É a presença de vocês O carinho de vocês Vocês não sabem disso Os atendidores que ganharam a camisa E o CD Chega aqui, meu filho Vem cá Cadê as palmas, galera? Vem que a música é assim, ó Fui eu que te dei O primeiro beijo O primeiro toque A primeira atração Se realmente quer ficar comigo Não faz bola de meia Com meu coração Fui eu que te dei O primeiro beijo O primeiro toque A primeira atração Se realmente quer ficar comigo Não faz bola de meia Salva de palma Salva de palma É o meu coração E o meu primeiro beijo Meu bolo que é a primeira canção Meu bolo que tem no seu coração Assim! Eu tô na festa de embalo, eu quero ver farró Eu vou dançar farró, vou me balançar Vou estar agarradinho, rodinho por rodinho E te dar seu carinho, eu quero ver meu lugar Deixa de embalo, eu quero ver farró Vou dançar farró, vou me balançar Vou estar agarradinho, rodinho por rodinho E te dar seu carinho, eu quero ver meu lugar Quanto toco, porro, todo mundo quer dançar Vou estar agarradinho, vou estar agarradinho Porro é da pesada, ninguém quer ficar parado Pode botar na balança que sim Diga, coroneto! Porro pesado, porro pesado Uma botada sem a sangue, ninguém quer ficar parado Porro pesado, porro pesado Uma botada sem a sangue, ninguém quer ficar parado E no pra fim! E toda festa de embalo, quero ver farró Eu vou dançar farró, vou me balançar Vou estar agarradinho, rodinho por rodinho E te dar seu carinho, eu quero ver meu lugar Deixa de embalo, eu quero ver meu lugar É isso aí, minha gente! Vamos dançar farró pesado! Porro é da pesada, ninguém quer ficar parado Segura o verbo! Porro pesado, porro pesado Uma botada sem a sangue, ninguém quer ficar parado Porro pesado, porro pesado Uma botada sem a sangue, ninguém quer ficar parado E vamos lá! Castiga essa bichinha, meu filho Que a coisa aqui tá boa demais É isso aí, amada! Afimare! Aí! Quando tô com forro, tô tomando bem dançado Tô com forro de saco de motocicleta Porro é da pesada, ninguém quer ficar parado Segura a chinha no barco Eita, cabra danado Porro pesado, porro pesado Uma botada sem a sangue, ninguém quer ficar parado Porro pesado, porro pesado E vamos lá, turna da chique! Mais uma do trio nordestino Facilação especial Nosso queridíssimo Lenine Eita, perna buscando a goza serena A onda agora é em forró Pra que forró, pra lá, pra todo lugar Se as moreninhas querem se dançar Porro, me dá bom badia A onda agora é em forró Pra que forró, pra lá, pra todo lugar Se as moreninhas querem se dançar Porro, me dá bom badia De madrugada quando a barra tiver pedido Porro, me dá de menino Deixando cair Aí daqui pra moça acabar Eu não vou falar o cabelo Pra quem tava por ouvir Só o tirado do chinelo Tinelando, tinelando, tinelando Tinelando, só no chão, a tinelar Tinelando, ó, tinelando Coração, salão, tinelando Com o colho a polemar Assim! Tinelando, tinelando, tinelando Tinelando, tinelando, tinelando Tinelando, tinelando Tinelando, ó, tinelando Coração, salão, tinelando Com o colho a polemar Marçou o caminho Ei! A onda agora Ei, porro pra aqui Porro pra lá Canta por lugar Se as moreninhas querem Canta porra Me dá bom badia A onda agora É verdade, meu filho E as moreninhas querem Canta porra Me dá bom badia De mais um zero Com a barra de vermelho Porra se metendo E não deixando cair Aí tá aqui Com o saco é bando Eu vou parar o sofaneiro Pra quem tava por ouvir Só o tirado do chinelo Tinelando, tinelando Tinelando, tinelando Tinelando, só no chão, a tinelar Tinelando, ó, tinelando Coração, salão, tinelando Com o colho a polemar Só o tirado do chinelo Tinelando, ó, tinelando Ó, tinelando, coração No salão, se metendo Com o colho a polemar Mais uma participação Nosso queridíssimo Raimundo Wagner Do baú do trombestino Bom nome, ó Você diz que eu não creio Sou o resto de amor Que ninguém quer Que qualquer dia vai me dar o cora Vai me mandar embora Me chutar de pé Mas quanto mais acerte você me procura Por tanto a ternina Pega de beijar E eu vivo tanto de tanta loucura E desde o nosso caminho Você vai me dar Amor, até o dia clarear Amor, até o dia clarear E eu, meninas Amor, até o dia clarear Amor, até o dia clarear E amor, eu ia pedir De dia, não demora De dia, três horas De dia, não vai pegar De dia, me desenta Acabou louca a feita De dia, não dá festa Mas de noite vai me dar Amor, amor Até o dia clarear Amor, até o dia clarear Amor, até o dia clarear Amor, até o dia clarear É isso aí, minha gente No forró do que não destina assim Só entra Quem tiver muito amor pra dar Ahá, meu filho Assim, minhas crianças Você diz que eu não presto De um certo de amor que ninguém quer E qualquer dia vai me dar o fora Vai me mandar embora Me sentar Me pede Mas quando vai dar Até se você me procurar Contra essa tendura Pegar e me beijar E eu fico doce de tanta loucura Me der com mais também Você vai me dar Amor, até o dia clarear Amor, até o dia clarear Amor, até o dia clarear Que amor esse Que de dia mante embora Que de noite chora Que de noite chora Que de noite clarear Que de dia me desceca Acabou da feita Que nada feita Imagina o que vai me dar amor Amor Amor, até o dia clarear Amor, até o dia clarear Amor, até o dia clarear Machuca essa criança, Beto! Dá um pinha essas na bomba, coroneta! Ei, minha gente! Porra, é bom demais! Vixe! Que amor esse que se tem, a mão demora E que não se chora, que se não vai ficar E que não se senta, acaba logo a feita E que não se aperta, mas de novo se vai me dar amor Amor, até hoje em dia, gloria Amor, até hoje em dia, gloria Amor, até hoje em dia, gloria Mas amor, até hoje em dia, gloria 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 Ei, minha gente! Esse é uma homenagem A Lidu Sobri e Coronel Esses três Fizendo muita coisa pra essa música Pra pular brasileira Tipo a mente nordestina O maior porro Pelo que eu pedi dizer É que pra nada você pode crer O maior porro Pelo que eu pedi dizer É que pra nada você pode E o maior porro É que pra nada você pode crer Sônia da sua forma Você tem que chegar a mulher Tendo café É quando te fecha chapa Comer a leguas Tudo só do que inercia É xililique, xililique, xililique Xililique, xililique Xililique da pomeira levantar É xililique, xililique Que é um riff com o caba no sapo do ar É xililique, xililique Esse tal de xililique É o tal É xililique, xililique É xililique, xililique É xililique, xililique, xililique É xililique, xililique É xililique, xililique É xililique, xililique Que é um riff com o caba no sapo do ar É xililique, xililique É xililique, xililique É xililique, xililique É xililique da pomeira levantar É xililique, xililique É xililique, xililique É xililique, xililique É xililique, xililique Se a gente quer um riff com o caba no sapo do ar E vamos nós! Obrigado, Esplanada. Obrigado. Que Deus abençoe a todos que aproveitem São João mas sem bebida alcoólica. Vocês são maravilhosos. Bebem moderadamente. Verdade. Beto, vamos esquentar essa pracinha. Vamos embora. Quero ver todo mundo dançando aqueles lindos sucessos juninos do trio nordestino. Hoje é noite de São João, né, rapaz? É verdade. Que maravilha. E viva São João! Quero ouvir! Viva São João! Eu quero ouvir o grito das mulheres! Viva São João! Agora quero ouvir o grito dos homens! E viva São João! Viva São João! Ué, os homens estão perdendo para as mulheres? Viva São João! Viva! As mulheres! Viva São João! Viva! Agora todo mundo gritando. Viva São João! Viva! É nessa, bada! Viva! É nessa, bada! 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 Eu quero ver você bem bonitinha, cheirosinha, negocinha para ser! Responde, Julila! Eu quero ver você bem bonitinha, terazinha, terazinha, para sem amor Eu quero ter você, eu quero te amar, ficar louco de prazer, eu quero te adorar Eu quero ter você, eu quero te amar, ficar louco de prazer, eu quero te adorar Fui na fazenda visitar a morena, dona do meu coração Meu coração batia de tanta alegria, quando peguei sua mão Eu compenso que eu errei, mas voltei implorando, pedindo perdão Você deixou uma paixão imensa, doendo no meu coração Me esperei tanto por esse dia, como eu sofria quando te deixei Meu coração ainda palpita, você tá mais bonita do que eu pensei Meu coração ainda palpita, você tá mais bonita do que eu pensei Vamos esquecer essa festa minha gente! Olha o som do trino albertino! Oi, que chiquei a moreninha, que chiquei a moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração Que chiquei a moreninha, que chiquei a moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração Vamos a curtir quem é coisa assim de galerão, chamar uma fiatra e cair no cumbá Vou curtir quem é coisa assim de galerão, chamar uma fogueirinha no meu coração Que chiquei a moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração Que chiquei o meu coração, chamar uma fogueirinha no meu coração E a fogueirinha no meu coração, chamar uma fogueirinha no meu coração Meu pitiguali, boa paz do céu Vai ser amada, vai ser amada Com o coração que quer amar Meu pitiguali, boa paz buscar Boa paz do céu Vai ser amada, vai ser amada Com o coração que quer amar Com certeza de mim machucar o vento Devei a hora de você chegar Amor, a bendita, não me contesta O dor sabe ser o que eu vou lhe dar Meu pitiguali, boa paz buscar Vai ser amada, vai ser amada Com o coração que quer amar Eu lhe dou tudo o que você pedir E faço tudo o que você mandar Dou a paixão que eu sempre fiz E o amor me lhe me conselho de amar Oxi Maria O meu desejo ainda não tem sucesso Buscando o seu, tô tentando e vai Por tudo eu penso no demor e não Que meu coração já não aguenta mais Ô pitiguali, meu pitiguali, boa paz do céu